Tá aqui o meu querido amigo Marco Piazzi. Ô garoto, olha isso. Ô garoto, segue bom. Estamos com um homem roteirista, que é jornalista, que é humorista, que é cronista, que é... O que mais? Assessorista. Não termina com isso, né, você é? Tenho o diploma de jornalismo esportivo na cadeira de jornalismo esportivo da FODER. Inclusive com pós-graduação em ginástica calistrênica em Biribuí. É um esporte bastante contagiante, e que, não apenas a terceira como a quarta idade, podem praticar com bastante emoção. É um esporte radical. Vem fazer a parte dos sobrinhos da paíde. Sim. Com um bom pai. O que que você era, o Petro Sonfaka? Você era do Petro Sonfaka, que ele clara de destino. Peraí, esse é o Marco Luke fazendo o Dexon Fak. Petro Sonfaka era o que fazia... Ué. Ué, não, esse senhor não se agredece. O Petro Sonfaka era o que era... Porra, não tô lá. Não, não. Quem era o Petro Sonfaka? Faz pra mim, eu não lembro. Estou falando assim, é, né, eu, Zé, os caras, as minas, direto, pegando altas de onda. Era um sofista, digamos, com um cérebro pouco favorecido pela natureza. Era cerca de dois neurônios, um deles com funcionamento parcial. A sua inspiração foi Marco Luke. É, não apenas para o Petro Sonfaka, como para todos os outros personagens com dois neurônios que foram criados aí no rádio, na TV, no teatro e, por que não, no cinema. Como é que tá o Rock Bowl aí? Como é que é dividir os flows, os amores e também as glórias e as dores com o Paulo com o Paulo. Gostou? Opa, sem dúvida, foi uma frase bastante poética, tocante. Já são quase dez anos desse trabalho obstinado, sempre com muita informação e com um pouquinho de descontração, né, que afinal de contas, né? Estamos aqui só enrolando, mas é hora de começar o secreteste do Bianchi. E eu pergunto, você está preparado? Bianchi, não. Mas, 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 teremos que, né, nos, nos, nos superar e agora dá prosseguimento. E se iniciou o secreteste do terceiro do Cabo 13, o Marco Bianchi. Be, 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 pergunta número um. Categoria na tela para você dar uma dedadinha aqui agora. Um, dois, três, olha no seu pai, um, dois, três e... Ué, muito bem. É mundo das celebridades, vamos falar sobre uma coisa muito útil. Mentira, eu já falo sobre Big Brother Brasil. Eu quero saber uma coisa que me intriga, que me intriga muito. Quem foi o primeiro vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil 2002? Aquele inferno. Eu acho que foi aquele humorista que atualmente, atualmente se julga um humorista. Um humorista involuntário, atualmente está na equipe que um dia já foi ocupada por... Didi, Mocó, Dedé, Mussum e Zacarias. Hoje está ocupada por Didi, João Augusto, sei lá o nome daquela criatura. E, 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 e... É, naturalmente. Opa! Está exato! O que é que é o Brasil? É, veja bem, quer dizer, eu me envergonho, realmente eu fico um pouco constrangido aqui. Um pouquinho, gente. Vamos fazer a pergunta número 2. Preparado, Bianchi? Sim, sim, sim. Pergunta número 2. Segure na tela para você escolher agora dar uma dudadinha aqui, um, dois, três e... Hum, muito bem. Essa aqui é da sua área, hein? Essa aqui é da sua área. É esportes. Quanto tempo dura uma partida de basquete da NBA, ou NBA, dependendo da forma que falo? São dois tempos, dois tempos de 20 minutos, naturalmente. Com intervalo ou sem intervalo? Com intervalo. Porém, são dois tempos de 20, não quatro de 10, como ocorre no basquetebol. Ou melhor, no bola ou sexto, amador? Quarenta respostas que você está dando e não é a resposta certa. Porque quarenta e oito é que seja certa. E eu ficava querendo te ajudar, porque se você somasse vinte mais vinte os intervalos, ou se dissesse quarenta e oito, que é a resposta correta, Bianchi. É o número vinte e quatro, a gente sempre evita. Que é por uma questão de princípios jornalíticos. Pergunta número 3 para Marco Bianchi, que está aqui derretendo de calor e também de desejo. No final temos uma assessora muito bonita. Vamos lá, pergunta número 3. Cadê vai ficar na tela? Dá uma dudadinha aqui. Vamos lá. Cíências. Num eclipse solar, em ordem se coloca a lua, a terra e o sol. O que é que eu simulho para você? O sol. O sol está aqui entre nós. A sua lua, a sua terra. Então, eu sou aqui. O senhor, a colar. O senhor aqui está na terra. Está vendo a lua. A verdade. Sim. Em frente ao sol. Então, a lua cobre o sol e o astro-rei fica, digamos assim, opuscado pela beleza da mesma. A lua fica entre a terra e o astro-rei e o sol está exata. Maravilha, Alberto. Agora vai. Já ensinei você em compensação de estrito. Vamos lá. Pergunta número 4. Categoria na tela para você escolher. Dá uma dudadinha para a gente aqui. Um, dois e três. Muito bem. Essa categoria é história. Eu pergunto. Como era conhecido na Antiguidade? O território entre os rios Tigre e Eufrates? A minha pessoa sabe esta resposta. Sabe que, naturalmente, entre os rios Tigre e Eufrates, estava a boa e velha Mesopotâmia. Um M de Marco. Um M de Marco Bianchi que está exato. Agora, de duas, uma. Marco Bianchi. Ou você escolhe a pergunta coringa de vale duplo de ponto se você acerta ou duplo de ponto se você erra. Ou você vai diante para uma categoria que, se for melhor para você, a gente pode fazer do jeito que você gosta. Pergunta coringa, naturalmente. A pergunta coringa para Marco Bianchi. Túnel do tempo e eu pergunto para ele. Marco Bianchi, o que o pateta precisa fazer para se transformar num super pateta? Olha, eu, como presidente da Associação Brasileira dos Arremessadores de Amendoim Ornamental, não posso lhe responder com um grau de certeza de cerca de 250% que ele comia o amendoim, rapaz. Na verdade, temos um embaixo aqui, hein? Porque a resposta certa é comer um super amendoim que é plantado no seu quintal. Você disse simplesmente um amendoim. O que pode me deixar em dúvida. Produção do CQS, vamos considerar a resposta do Bianchi certa ou errada? Gostosa. Isso aí, a resposta pode ser considerada exata! Maravilha, vou para o beijo. Vou para as cabeças. Acho que chego no G4, pelo menos consigo uma vaga na Libertadores, hein? Opa, eu não sei o que isso quer dizer, mas é isso aí. Não tem nada de futebol. E o resultado do CQS do Marco Bianchi é... 242 pontos. Daí passa o resultado do CQS. Esqueleto. Vamos acabar com o rimé. E o ranking do secretário é... Em primeiro lugar, a voz e as canções de Caetano Meloso, 312 pontos. Em terceiro lugar, o Rock Goal do goleiro do Rock Goal. Marco Bianchi, 242 pontos. Em último lugar, ele, as jogadas finas de Ronaldo Wester. Em 134 pontos. Foi muito bem o Marco Bianchi, como ele próprio prevê, está no terceiro lugar. Está no G4. Muito bem, Alberto. O Rafael Correio não sabe o que é G4. É impressionante. Ele dá cada bandeira. Agora, respondeu coisas de filmas, de eclipse. Muito bem, Marco Bianchi. Você saberia responder, Marco Lucchi? Sim, é lógico. Você conhece eclipse? Eclipses? Viencias, gente. Eu já fui...